Se você nasceu nos anos 90 ou nos anos 2000, você provavelmente se lembra de Eu, a Patroa e as Crianças. O seriário que começou a ser exibido no Brasil durante os anos 2000 e fez um enorme sucesso, chegando a liderar a audiência do país diversas vezes. A atração marcou a infância de muita gente, tornando o humor irônico e sarcástico da família Kyle atemporal. Dessa forma, nós aqui do canal de Yogando, reunimos algumas imagens e informações para mostrar a você como está o elenco 15 anos após o fim do seriado. Quem sabe assim não dê para matar um pouquinho da saudade. Então veja agora aqui no canal de Yogando como estão os atores de Eu, a Patroa e as Crianças. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é diogando com dois O's. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Número 12. Megan Good. Assim como a personagem Claire, Vanessa Scott também foi interpretada por duas atrizes diferentes. Talvez você não se lembre de Megan Good, mas foi ela quem deu a vida à namorada do Júnior nas primeiras aparições da personagem no seriado, durante a terceira temporada. A moça atua desde a infância e já contabiliza mais de 10 papéis na carreira. Além do mais, é casada com Devon Franklin, autor de Best Sellers e um renomado produtor americano de Hollywood. Número 11. Lester Spade. Como não se lembrar de Calvin, o pai de Vanessa, não é mesmo? Lester Spade foi introduzido no seriado no episódio Meet the Parents. Contudo, sua aparição foi tão expressiva e carismática que ele acabou se tornando um participante recorrente do programa. Ademais, o ator já foi jogador de futebol americano e nos últimos tempos compôs o elenco de inúmeros filmes e séries de sucesso. Sua última aparição na TV foi em The Meek em 2018. Até que para 15 anos passados, Spade não está muito diferente, não é mesmo? Número 10. Brooklyn Sudano. Brooklyn Sudano interpretou a segunda Vanessa, a mulher que engravidou do Júnior durante a adolescência, dando à luz ao primeiro netinho de Jay e Michael Kyle. A moça integrou diversos projetos depois do seriado, embora em papéis sem muita evidência. Sua última aparição foi em Taken, em 2017, que é uma série baseada nos filmes Busca Implacável aqui no Brasil. Número 9. Ella Joyce. Mas e a mãe de Vanessa? Jasmine Scott era interpretada por Ella Joyce, que depois do seriado envolveu-se em outras grandes produções, como o filme Nina, que é uma biografia da estrela Nina Simone, lançada em 2016. Hoje, a atriz tem 65 anos de idade e uma bagagem artística realmente admirável. Seu último papel foi em Heavenly Deposit, em 2019. Número 8. Andrew McFarlane. Andrew interpretou o namorado certinho e religioso de Claire, o Tony. Há alguns anos chegou a fazer alguns papéis coadjuvantes, até mesmo no teatro, mas atualmente se dedica aos esportes radicais e mantém também um canal no YouTube. E uma conta no Instagram contando sobre sua rotina. Número 7. Noah Gray Cabell. Você se lembra do Franklin? Atualmente, ele nem parece o mesmo menininho fofo que frequentava a casa para lá de Atrapalhada da Família. O ator tem 24 anos e já participou de séries como Grey's Anatomy e a sua última aparição foi em Code Black, que terminou em 2018. Número 6. Jennifer Nicole Freeman. O jeitinho singular de Claire, desajeitada e atrapalhada, era com toda certeza sua característica mais importante. Hoje em dia, Jennifer Nicole Freeman tem 34 anos e é a mãe de Isabela, uma garotinha muito encantadora. Durante todo esse tempo, a artista fez pequenos papéis em alguns seriados e até em filmes. Número 5. Jazz Ray Cole. Você deve se lembrar que antes de Jennifer, outra atriz ocupou o lugar da filha mais velha dos Kyle. Jazz Ray Cole interpretou Claire na primeira temporada, mas acabou saindo do seriado a pedido da sua mãe, que não gostava do rumo que o roteiro estava tomando para a continuação da trama. Atualmente, Jazz Ray Cole possui 29 anos de idade e nessas imagens aí você pode conferir como ela está nos dias de hoje. Número 4. George O'Gore II. Junior, o único filho homem da família Kyle, era o menos favorecido intelectualmente. No entanto, o ator George O'Gore II é totalmente o contrário do personagem, visto que é muito inteligente. Não é à toa que chegou a dirigir alguns episódios de Eu, a Patrôlia e as Crianças. No momento, com 37 anos, ele está totalmente fora da mídia e não quer mais saber das telinhas. Contudo, chegou a participar de algumas produções nos últimos anos. Quanto à aparência, não mudou muita coisa, não é? Número 3. Parker McKenna Posey. É impossível esquecer a adorável Caddy Kyle, não é mesmo? Ela cresceu e muito. Parker McKenna Posey começou a viver a personagem com apenas 5 anos, mas hoje já tem 24. Após o sucesso de Eu, a Patrôlia e as Crianças, a atriz participou de pequenos papéis como nas séries iCarly e Games People Play. Além disso, é proprietária de uma loja online de moda praia, onde ela mesma atua como modelo. Número 2. Tisha Campbell Martin. Tisha Campbell deu vida a Janet Kyle, a icônica J. A atriz, além de participar de inúmeras produções após o seriado, inclusive outra de muito sucesso aqui no Brasil, Todo Mundo Odeia o Cris, também virou escritora. Atualmente, com 51 anos, Tisha é a mãe de dois filhos. Ezequiel Martin e Shane Martin. Número 1. Damon Wayans. O patriarca da família Michael Kyle é interpretado por Damon Wayans. O ator ainda assim não mudou muito de lá pra cá. Parece que para ele o tempo não passa, na verdade. Ele é reconhecido e prestigiado pelos seus mais de 35 anos de carreira, principalmente na área da comédia. Desde 2005, depois do fim do seriado, ele continuou na TV fazendo diversos trabalhos e o mais recente foi em Máquina Mortífera. Então, galera, agora eu vou mostrar pra vocês como estão alguns dos atores do elenco de apoio da série. Número 1. David Alan Greer. David Alan era Jimmy, o amigo chato de Michael, que fazia aparições repetidas durante alguns episódios. Da mesma forma, o ator que hoje tem 63 anos de idade, continua fazendo pequenas participações especiais em outros seriados, como em Bones, durante a sexta temporada. Número 2. Raven Simonet. Raven também assumiu um papel coadjuvante na trama, interpretando a amiga de Claire, Charmaine. Todavia, você provavelmente se lembra de um outro seriado de sucesso onde ela foi protagonista, As Visões da Raven, que se iniciou em 2003 e remonta mais ou menos o mesmo período. Durante todos esses últimos anos, a atriz se envolveu em contáveis projetos, tanto séries quanto filmes, e está atualmente em exibição na Casa da Raven, um spin-off de As Visões da Raven. Número 3. Betty White. Como que a gente poderia deixar de lado a participação de Betty White? A adorada artista atuou como senhora Johnny Hopkins, a empregada que conquistou toda a família Kyle com as suas técnicas infindáveis para solucionar basicamente qualquer eventual problema cotidiano, durante a ausência de Jay. Hoje, com 98 anos de idade, Betty é vencedora de 7 M's, é atriz, comediante, apresentadora, escritora e é recorrentemente lembrada por interpretar Rose na série Super Gatas. Número 4. Nicole Scherzinger. É possível que todos que acompanharam o seriado se lembrem dos episódios da terceira temporada que se passam no Havaí. Durante as férias da família Kyle, no estado americano, Nicole Scherzinger entra em cena. Ela interpreta uma supermodelo que confunde os sentimentos do patriarca Michael. A participação foi repentina, mas a carreira de Nicole não. A probabilidade de que você já conhece é grande, mas ressaltamos a importância da cantora e compositora para a indústria musical, visto que ela possui uma infindável quantidade de prêmios, além de ter sido jurada de vários reality shows voltados ao tema. Nesse momento, está focada em um projeto das Deposquette Dolls, grupo ao qual faz parte. Número 5. Tyson Beckford. Do mesmo modo que Nicole, Tyson Beckford esteve no Havaí junto com a família de J. Kyle, que também teve seus sentimentos confundidos durante a viagem por causa dele. O moço, além de ator, também é modelo e é reconhecido principalmente pelos clipes musicais memoráveis nos quais contracenou durante sua trajetória. Alguns exemplos são Unbreak Mahor, de Tony Braxton, Toxic, de Britney Spears e Infinity, de Mariah Carey. Número 6. Terry Crews. Terry Crews é um daqueles atores que por onde passa deixa um legado pelo qual as pessoas sempre se lembrarão. O ator participou de produções como As Branquelas, Todo Mundo Odeia o Chris e atualmente está em Brooklyn Nine-Nine. Em Eu, a Patrulha e as Crianças, ele interpretou o Daryl, um velho amigo dos tempos de colegial do Michael, que o ajuda a ficar em forma. Crews também é comediante, apresentador, ativista, dançarino, ilustrador, dublador e até já jogou futebol americano. Ele é claramente a definição de versatibilidade, não é mesmo? Então é isso galera, como que o tempo passa rápido, não é? Para você, qual foi a transformação mais surpreendente? Me conta aqui nos comentários. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui!